Box 34, LJG Alquimista, Criador Jatas, Ricardo Márcio Garcia, Expositor, Vandeleiro Loro Gonçalves, Estabelecimento, CT Bajé Nascido, Pato Branco, Paraná, Junete, Caetano Massaro Gonçalves. Passamos agora a formação do pódio com os vencedores da categoria Infantil B. Passamos agora a formação do pódio com todos os campeões da Supercopa Jovem 2022. Passamos agora a formação do pódio com todos os campeões da Supercopa Jovem 2022. Passamos agora a formação do pódio com todos os campeões da Supercopa Jovem 2022. Passamos agora a formação do pódio com todos os campeões da Supercopa Jovem 2022. Passamos agora a formação do pódio com os campeões da Breakingzu. Passamos agora a formação do pódio com todos os campeões da Supercopa Jovem 2022. Média das andaturas, 9,283 Box 34, MJG Alquimista Roser Manos de Marrom e Boca Brava Calabaça Predor Jarbas Ricardo Alves Garcia Expositor Vanderlei Honório Gonçalves Estabelecimento CT Bajé Macedo, Pato Branco, Paraná De noite, Caetano Marcelo Gonçalves Obrigado, Caetano Onde há, Caetano Jardim? Boa noite, Caetano Jardim. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Média da figura, 12,875. Obrigado. 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 Eu. Comprei a prova do boxe 34. Próximo concorrente, Fox 34, LJG Alquimista, autorizado. Próximo concorrente, Fox 34, LJG Alquimista, autorizado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A média, onze duzentos e cinquenta. Autorizados. Vamos lá. 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 Vamos lá.